Aô, moda! Vitor Maia, Nayara Cervedo, te dando aquele conselho Eu sei que agora cê tá cochilando esse mato sofá Com a cara e os olhos inchados e tanto chorar Celular plugado na tomada pra não descarregar Na esperança que ele vai tocar Onze, quinze de uma sexta-feira E pra cada minuto a sua bobeira Quem você ama já tá bebendo e não vai voltar Nem você querendo Só ouça esse conselho Da Nayara Cervedo Larga a mão de cê trouxa No lugar que cê tava tem outra pessoa Vai pegar uma balada e beijar outra boca Vai tirar essa teia de areia da roupa E larga a mão de cê trouxa No lugar que cê tava tem outra pessoa Vai pegar uma balada e beijar outra boca Vai tirar essa teia de areia da roupa E larga a mão de cê trouxa É sucesso É, meu amigo Vitor Maia Um conselho como esse não dá pra se dispensar, né? Simbora Onze, quinze de uma sexta-feira E pra cada minuto a sua bobeira Quem você ama já tá bebendo e não vai voltar Nem você querendo Só ouça o meu conselho E larga a mão de cê trouxa E larga a mão de cê trouxa Vai pegar uma balada e beijar outra boca Vai tirar essa teia de areia da roupa E larga a mão de cê trouxa No lugar que cê tava tem outra pessoa Vai pegar uma balada e beijar outra boca Vai tirar essa teia de areia da roupa E larga a mão de cê trouxa No lugar que cê tava tem outra pessoa Vai pegar uma balada e beijar outra boca Vai tirar essa teia de areia da roupa E larga a mão de cê trouxa E larga a mão de cê trouxa E larga a mão de cêrul E lága a mão de cê Obrigado.